Nós criamos este modelo de desenvolvimento social sustentável e ele já acontece, ele já é replicado dentro das nossas quatro unidades, que é Alagoas, Pernambuco e Ceará. E a gente espera que este modelo possa ir para todos os municípios que têm um nível de necessidade e necessitam de um desenvolvimento social. Porque o que nós temos hoje é mostrando que é possível transformar. A gente vê isso no resultado das milhares de pessoas que nós atendemos. Hoje a vida deles é outra. Ainda tem uma miséria gritante do nosso lado. Nós ainda passamos por ela todos os meses, mas a gente já pode contar histórias de oportunidade, de futuro para milhares de pessoas. Então, o meu sonho é que o que nós, Amigos do Bem, fazemos hoje possa ser replicável para muitos municípios, para muitas pessoas, para que possamos diminuir essa desigualdade. E que nós, Amigos do Bem, não nos cansemos jamais, não aceitemos jamais e continuemos caminhando com amor, com fraternidade, com renúncia, porque a vida também precisa um pouquinho da renúncia para a gente poder ajudar as pessoas. E como empresários, Letícia, o empresário ou mesmo o profissional, ele tem um dom, ele nasce com esse dom, ele consegue construir. Olha quantos profissionais com tanto êxito. Então, utilizar isso, esse dom de Deus que todos têm e transformar esse dom também em fraternidade, pegar um pouquinho do que a vida nos deu. Nós estamos aqui, nós nascemos, ocupamos um espaço na terra e não pode ser somente um tronco, tem que ser uma árvore, e temos que dar frutos e temos que deixar no legado. Algo que vá além de nós. É isso que eu acredito. Eu acredito que todos nós morremos e que nós podemos não morrer deixando aquilo que nós acreditamos em vida e que seja um legado eterno. É o que eu espero. E tem um lema dos Amigos do Bem que diz assim, Se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. É isso que a gente acredita e é isso que a gente busca todos os dias. Tchau, 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 tchau.